Comandante Souza, como se deu a morte do acusado do assassinato dos soldados? Desde o momento em que a polícia militar tomou conhecimento do falecimento do policial Roberto Carpos, que foi morto covarde, traiçoeiramente, muitos policiais se dedicaram, saíram das suas férias, das suas folhas, para se apresentarem, para fazerem as buscas. E hoje à tarde, no início da noite, esse acusado foi encontrado ali nas proximidades do alto da Santa Maria e lá conseguiu empreender fuga e foi até a BR-343. Lá ele agiu contra a polícia, distribuiu o tiro contra a polícia e a polícia reagiu à agressão que ele cometeu e infelizmente ele veio a falecer.